É aí, patriotas, direto aqui da Hebraica pra vocês. Não vou me mostrar aqui, vou mostrar pra vocês o que os patriotas estão conseguindo fazer. E não importa se somos muitos, o que importa é que nós estamos causando. É isso aí, vocês vão ver como o povo já está aceitando a intervenção aqui. Só um pouquinho, vou virar pra vocês. É isso aí, aqui direto da Hebraica. E a gente, aos poucos, a gente vai adentrando aí. Estamos esperando as faixas grandes chegarem pra gente se proteger um pouco. E não entramos direto na avenida. Isso daí, amiga. Convoca o povo pra vir pra Hebraica, amiga. A gente está ao vivo aqui. Vai, convoca o povo. Vai, bora. Vem, Brasil. Vamos, vem aqui pra Hebraica. Vamos nos unir e tirar os três poderes. Eles não nos representam porque eles estão unidos para assaltar o país e praticar a escravidão no país. A escravidão. Você gosta de ser escravo mesmo? Venha pra Hebraica. Vamos nos unir. Isso daí. Aí, olha o trânsito parando aí, ó. Olha o trânsito parando aí. A gente vai conseguir. É, o pessoal está chegando com umas faixas grandes e, aos poucos, não tem polícia. Não veio polícia ainda, né, Gracinha? Não. Não, é o seguinte. Não precisa de polícia porque aqui só tem patriota. E os patriotas são pacíficos, tá? Quem vem nas avenidas fazer causato mútuo e fazer paderno não é patriota. São aqueles que estão aqui pra defender a pátria, tá? Nós estamos aqui não é porque ninguém chamou, nem atrás de líder, que não tem líder. Nós estamos aqui porque nós somos... O líder é o povo, Gracinha. É o povo. O líder é o povo. O líder é o povo. E nós temos o promisso é com o nosso Brasil. Isso daí. Tá? Eu estou aqui pelo Brasil. Não é por ninguém. Porque pessoas que inventam coisas. Que ficam inventando. Ah, eu não vou porque fulana é infiltrada. Mas aquilo, ele é um mentiroso. Porque quem é patriota não quer saber disso, não. E quem é patriota tá aqui na hebraica hoje. Vem pra cá, povo de São Paulo. Bora, tira a cor. Bora, aí, ó. Comunismo não. SOS, Forças Armadas. Aí, ó. Olha os patriotas aqui. Fica a missão militar. Fica a missão militar. Bora, toma o...